E aí galera, beleza? Tudo certo? Comigo tá tudo ok. Galera, hoje canal canal IPEZ aí chegando na área com tudo. Hoje vamos trazer pra vocês aí um vídeo bem bacana de como você tirar aqueles jogadores frio aí, 100%, bola prata. Combinações 100% top, top de linha. Espero que vocês gostem. Já chega deixando aquele like, você que é inscrito. Deixa nos comentários aí também o que vocês acharam, tá? Vocês que não são inscritos ainda e vai ver esse vídeo aí, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho pra que vocês possam estar acompanhando o nosso canal e nossas lives, ok? Lembrando pessoal que canal IPEZ e canal Clavico tá numa parceria e vamos sortear um PES 2018 na faixa para quem tiver inscrito nos dois canais, ok? Assim que atingimos a meta de 300 inscritos, estaremos fazendo esse sorteio pra vocês. Então não deixe de participar. Vamos que vamos pro vídeo aí, espero que vocês gostem. Bom galera, vamos lá pro vídeo. E hoje aqui ó, vamos trazer aqui pra vocês as combinações, né? Você vai entrar aqui no menu de olheiro e a primeira combinação aí vai ser do nosso querido Cueva. Cueva, jogador de São Paulo aí. Um jogador que você pode estar usando ele tanto na ponta esquerda como no meio, tá? Aqui no jogo você vai precisar da Liga Brasileira pra tirar ele. PTE, a posição PTE, ele veio como PTE aqui. E a terceira, você vai vir aqui em habilidades e vai em controle de bola. Tá aí ó, a facezinha dele bem organizada aí já galera, com o Option File completo, nosso amigo RVG Rafa aí. Ficou top de linha galera, compareçam, vejam lá. Ficou muito top, muito top mesmo. O segundo, vocês vão ver aqui em Liga. Liga outros Europa, certo? Ele agora, a posição dele aqui vai ser ao contrário agora galera, vai ser PTD, certo? E o terceiro olheiro que você tem que ter aí é o olheiro de habilidades passe alto galera. Vamos ver aqui, deixa eu achar aqui, passe alto. Quaresma. Quaresma é um jogador que vale a pena ter ele no time, eu já tenho ele aí no meu time, tá? Ele tem muitas habilidades especiais, aí sem falar no efeito, finalização, passe alto. Ele é muito bom, velho. Muito bom mesmo, ó. Veja a quantidade de habilidades especiais que ele tem aí. O terceiro jogador aqui que a gente vai estar trazendo pra vocês, ele vem da Liga Brasileira também. Tá? É um jogador que... ele... é cascudo, velho. Mas é um bom jogador. Posição aqui, vamos aqui em volante. E o terceiro vai ser aqui... vamos aqui em habilidades, certo? Aí a gente vai vir aqui em cabeçada. Tá aí, ó. Felipe Melo. Galera, Felipe Melo, ele é muito bom. Eu recomendo, velho. Recomendo ter ele no time. Eu não tenho ainda, mas... vou ter, com certeza. E é um jogador muito bom. Marcação individual, espírito guerreiro. Vale a pena ter ele, viu? O próximo agora... vai ser um lateral direito. Liga outros Europa. Certo? Posição... LD... lateral direito. E... o último aqui... você vai vir aqui em habilidades... e colocar... chute colocado. E aí você vai ter... o nosso querido... Descerna. É assim mesmo, galera. A pronúncia é Descerna. É um lateral muito bom. Ele tem habilidades especiais aí... como arremesso longo. Ele tem espírito de liderança. Vale muito a pena. O cruzamento preciso. E é isso aí, galera. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima aí. Se Deus quiser... Fui! Fui!